E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, espero que estejam bem, em nome de Jesus Bom, vou fazer um videozinho aí gente, pra falar como ficou meu parabrisa Depois que ele trincou, como eu tinha falado no vídeo anterior E em seguida aí, farei um videozinho aí de como eu evito que isso aconteça Para outras pessoas que andam atrás, tanto moto, carro, caminhão, quem for, beleza? É muito simples, entendeu? Além do reforço de não andar perto de caminhões, veículos grandes, veículos pesados Porque quando a pedra sai, ela sai com muita velocidade Quando é que ela bater, ela vai quebrar um parabrisa, um farol, de um veículo Ou machucar ou derrubar um motoqueiro Uma de casinha muito simples aí, que eu vou fazer um videozinho ali, e eu fazendo Enquanto você acorda de manhã, faz seu cafezinho, vai bater seus pneus Já leva uma chavezinha de fenda, ou verifica Verifica se tem algum parafuso que entra no pneu, entendeu? Tira a pedra com a chavezinha de fenda, é muito simples, beleza pessoal? Essa é uma pequena dica, alguma coisa que eu pensei, sabe? E faço, porque pode evitar um acidente, pode salvar uma vida Beleza, meus queridos? É isso aí gente, tá? Segue o videozinho aí, tá? Que eu vou fazer rapidinho ali, mostrando o parabrisa também E mostrando como eu faço pra evitar esse probleminha Beleza? Muito prático Beleza pessoal? Fique em paz Que Deus acompanhe a viagem de vocês Quem não é inscrito no canal, siga ele lá Se inscreve Toca o sininho Compartilhe Com seus amigos Beleza? É isso aí gente, um grande abraço Aí pessoal, como eu falei pra vocês aí Aí ó A pedrada no para-brisa aí ó Isso aí É andar, não tava na verdade muito longe do caminhão da frente Mas Olha pra vocês verem aí ó A pancada aí ó Entendeu? Uma pancada forte gente Se der um estouro dentro do caminhão assim Você pensa que até expulha um pneu, né? Mas olha aí gente ó Não é brincadeira não pessoal Andar perto de caminhão Como eu falei no vídeo lá Não ande perto de caminhão Imagina se você for uma pedrada no para-brisa num carro aí ó A pessoa se assusta Vai pro carro Vai ir do mato hein Um barranco ou bate em outro Se assusta Imagina aí a pessoa Aí ó Não é brincadeira não viu Para que isso não aconteça É disso que eu falo Quando quebra os para-brisa O cara tá andando atrás De outro colega aí De profissão Aí ó Essas pedrinhas aí ó Quando sai do pneu Ela sai com muita força E Resulta naquilo que eu falei lá De Quebrar o para-brisa É disso que eu tô falando Aí ó Essas pedrinhas aí ó São três soeiras Aí tem outra Então Com uma chavezinha de fenda A gente vem E Tira uma por uma Entendeu? Aí ó Mais uma E assim vai gente Isso aí é pra Evitar Com que Os para-brisa Dos colegas Se quebrem Eu sempre faço isso aí Entendeu? Vamos ver que tem outra aqui Vamos caçar Aqui tem outra Essa aqui é maior Essa é mais perigosa ainda Aqui tem outra Entendeu? É um simples trabalhinho gente Isso aí é bom Quando faz Quando tá Parado aí Num posto aí Quando tá andando Mais no asfalto Beleza pessoal? É isso aí galera Só uma dica aí Evitar de quebrar Sua para-brisa É isso aí gente Tá um pouquinho Furou de fora Beleza? É isso aí galera Aí tá Meus videozinhos aí Espero que eu tenha ajudado Vocês aí Nessa dúvida De quem não sabe Onde vem uma pedra Às vezes Ou quebrou o para-brisa Está aí a dica Vendo um pneu Aí de um caminhão Entendeu? É isso aí Espero que tenha ajudado Vocês Beleza? Espero que Possam Seguir esse meu exemplo Entendeu? Ajudar Nunca é ruim É sempre bom Ajudar as pessoas Mostrar alguma Alguma informação É apenas um Uma pequena dica Uma coisa Singela Entendeu? É isso aí galera Obrigado aí Pela atenção no vídeo aí Um forte abraço gente Se cuidem Nessas estradas aí Beleza? Tudo de bom galera É isso aí Quem não é inscrito no canal Reforçando aí É Se inscreve lá Só toca o sininho Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Familiares É isso aí galera Tudo de bom Tamo junto